E o ano legislativo também se inicia hoje. Aqui na Câmara Legislativa do DF, uma solenidade com a presença de deputados distritais e outras autoridades marca a abertura dos trabalhos. O repórter Vitor Gomes está aqui e tem os detalhes. Boa tarde, Vitor. Oi, Móveli. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, a expectativa é que a sessão solene, a primeira de fato oficial, seja hoje às 3 horas da tarde aqui na CLDF. Humberto Colas vai mostrando para a gente aqui a respeito do trânsito. Porque o DETRAN já está controlando para evitar que se tenha estacionamento irregular bem aqui em frente. Até porque diversas autoridades vão participar da sessão solene. Há expectativa também de participação da governadora em exercício, Celina Leão, trazendo aí uma palavra do executivo aqui para a CLDF. Além disso, está prevista a escolha para a presidência e todos os membros da CPI dos atos de vandalismo, que aconteceram no último dia 8 de janeiro. Então, expectativa aí para, de fato, iniciar o trabalho do legislativo aqui no Distrito Federal. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Vitão, pelas informações.